Música E como é que se chama? Ô Francisca, você ou aquela Dona Maria Deixe namorar a sua filha Calma, vamos lá então Um, dois, três Dona Maria Deixe namorar a sua filha Vai me desculpando hoje a dia Essa menina é o desejo do céu Maria, Vitória e Francisca são trigémias Mas o consenso na música Tal como em muitos aspectos cotidianos Tem de ser alcançado com a ajuda da mãe As rotinas diárias das irmãs As de muitas crianças As partilhas e brincadeiras São comuns entre elas Assim como as brigas infantis O que é que te dá nervos? Entre elas Quando elas me provocam E isso Pois São provocações de irmãs Não é? Mas tu é quem é que provoca a mãe escrava? Porquê que a Maria é a mais rebelde? Chateia-nos Às vezes tirar as coisas a pedir Gosta de impor presença E depois as irmãs também não gostam E pronto, há aqui um conflito Vocês ficam de castigo muitas vezes? Não Algumas Não é sempre E vocês vão para o castigo porquê? O que é que se passa? Portamos-nos mal Portamos-nos mal Não 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 apetecemos a mãe e ao pai Não queremos fazer os trabalhos de casa Só queremos brincar Mas isso fazem Pois acabam sempre por fazer São meninas que andam ali até à última Mas Depois acabam sempre por fazer Porque não querem De jeito Algum Levar os trabalhos de casa por fazer Portanto Mas primeiro que se decidam Olha, vocês têm uma comida preferida? Sim McDonald's Feijão preto Isso não é comida preferida Isso é assim Qual és tu, Vitoria? Também feijão preto Eu também gosto de carne picada Gosto de comer o que a vó Mila faz Ah, sim A minha mãe Nós somos Eu sou Tenho origens em Lameiro, não é? E a minha mãe faz um arroz de forno muito bom E elas adoram Elas adoram Portanto, aquele arrozinho É uma delícia Com batatas Ansadas Obrigada Mas tu não gostas da comida que a vó Salete faz? Sim Gosto Eu gosto de todas as comidas Elas não são Não são esquisitas Não são esquisitas Não A Francisca só não gosta Bacalhau Pronto Filhas de um treinador A timidez inicial rapidamente foi esquecida Quando se falou de futebol Gostam de praticar desporto? Sim O que é que mais gostam de fazer? Jogar de futebol E vocês percebem assim as regras de futebol? Sim Mas vocês são daquelas que estão assim nas bancadas, a torcer Sim Muito Foi há oito anos que a Anabela recebeu a notícia que mudaria para sempre a sua vida A presença de gêmeos não era uma novidade na família do esposo Mas três, de uma só vez, acabou por ser um acontecimento inesperado Nós tivemos dificuldades ao longo dos anos em engravidar e fizemos um tratamento E num desses tratamentos, portanto, correu a notícia, portanto, na primeira ecografia Que realmente estavam três embriões Pronto, foi assim uma situação realmente que não contávamos Porque na altura implantaram-nos dois embriões no útero E, portanto, seria um, dois ou então nenhum, que era o pior cenário De facto, a notícia foram mesmo três Logo depois disso, acabámos por, portanto, mentalizarmo-nos, não é? De que realmente tínhamos que arregaçar as mangas e, portanto, ir à vida A gravidez em si, portanto, foi uma gravidez de alto risco, não é? Sendo uma gravidez trismolar Eu também já não tinha, portanto, já tinha passado a barreira dos 35 E, portanto, fiquei de repouso, portanto, baixa médica em casa Portanto, tinha, na altura, trabalhava na PPA-CDM Trabalhava com meninos, portanto, que requeria realmente muita capacidade psicológica e física, não é? E, entretanto, o médico aconselhou-me realmente a ficar, portanto, os restantes meses em casa E no final, depois, tive que ficar internada porque o colo do útero estava muito curto Fiquei internada, portanto, da entrada no dia 10 de junho E no dia 29 já estava a ir para Coibra, portanto, para telas Tendo passado por uma gravidez complicada Uma das memórias mais queridas de Anabela Foi o encontro com as filhas no hospital Quando elas nasceram, eu não as vi logo, não é? Porque elas nasceram e foram para a neonatologia E eu, nesse dia, portanto, eu tive-as por volta das 11 da manhã E eu, nesse dia, já não consegui ir visitá-las Portanto, quando me levantei, era impensável Portanto, depois de uma cesariana, não consegui Só consegui, portanto, no dia seguinte Portanto, eu depois vi-as por fotografias que meu marido tirou E as enfermeiras, não é? Conheci-as através da primeira... O primeiro impacto foi através de fotografias E vi-as passar, assim, muito, ligeiramente Quando estava, porque foi com epidural, não foi anestesia geral Que eu pedia à anestesista que me fizesse, portanto, para eu poder ver e assistir um bocadinho E cada pediatra pegou na sua, não é? Enquanto uma nascia, levava, portanto, e só via o choro Ouvia e via um bracito, portanto, e via que realmente as coisas Estavam bem encaminhadas, digamos assim, pronto Mas conhecê-las mesmo, ao vivia cores Foi mesmo na neonatologia e sem dúvida alguma que foi marcante, não é? Temos aqui, então, a Maria, que foi a primeira gêmea a nascer A Vitória, que é a gêmea verdadeira da Maria, portanto, a segunda E temos aqui, portanto, a Francisca, que foi a terceira gêmea Portanto, e última, ou seja, o que dizem os entendidos, não é? Dos estudos, é que normalmente a última gêmea a nascer é a mais velha O que muitos pensam o contrário, portanto, que a primeira que nasce é a mais velha Mas não, portanto, sempre me disseram que a última a nascer Era, então, a mais velha Com a chegada dos novos membros, o casal foi obrigado a triplicar os esforços e o empenho As noites, portanto, era aquilo, era acordar, de x em x horas Portanto, elas demoravam muito a mamar O meu marido dava a uma, eu dava a outra E aquele que se despachasse primeiro ia pegar na outra, portanto Quando dávamos conta, já seria horas Daqui a uma hora, temos que voltar a acordar Para voltar a amamentar Não foi fácil, e nessa altura o meu marido ainda estava a trabalhar Não tirou logo a licença, tirou passado um mês Foi muito complicado para ele, principalmente Anabela reconhece o apoio familiar com que sempre contou E deixa palavras de reconhecimento para a outra mãe É uma ajuda preciosa porque Três meninas com esta idade É fundamental eu ter alguém que me ajude, não é? É assim, o Rui também tem uma atividade profissional E além da atividade profissional é treinador de futebol E, portanto, passa muito tempo fora de casa, obviamente E a minha sogra, portanto, é que me ajuda nessas alturas da ausência do pai, digamos assim, não é? Portanto, é fundamental e ela é fantástica Não tenho palavras para descrever, de facto, a ajuda que a minha sogra nos dá E vocês também gostavam de ter trigémias? Sim, eu gostava Mais ou menos, eu não gosto muito de ter umas chatas Mas elas não são muito isso O mais provável é de duas filhas ou uma Três? Não Eu não gostava Só gostava de ter uma filha e um filho Não queria que fossem gêmeos Porquê? Porquê não trabalho? Esta reportagem contou com o apoio de Vida Natura Visite-nos no nosso site E encontre os melhores produtos naturais para a sua pele Faça a sua encomenda e receba comodamente em sua casa